oi e fala minha galerinha do canal hendai tv tamo aqui com mais um vídeo aqui ó primeiro vídeo nós tinha desistido aí do free fire mas voltamos com tudo rapaziada agora ó molhador zinho tecladozinho básico o mousezinho tá ligado daqueles paraguaizinho que usam em escritório aí eu botei aqui ó caixa de som que eu uso no pc beleza ver bluetooth é para mim estabilizar aqui porque eu ainda não tenho gravador de tela no monitor mas mesmo assim se tivesse eu acho que não ia dar não deixa eu deixar assim a imagem vai ficar meio ruim para vocês mas o primeiro dia treinando em tropa aqui ó já estamos jogando treinamento tá ligado já estamos virando do lote é melhor de entro ó tô aprendendo aqui ainda o motorzinho aqui de 4gb de ram fizemos um arquivo já depois vou tá configurando ele aí tá ligado só peito mesmo porque nós não achou a ciência é assim tropa e depois vou tá treinando então menino desculpa aí o barulho de fundo aí tropa é os caminhos passando ainda aqui é no meu quarto dele eu comprei rapaziada o cabo de internet porque não tinha né eita chega aqui não tem não tem internet aqui em casa eu uso da da casa do meu primo João Pedro aí salve João Pedro tamo junto aí a gente deu um jeitinho passando lá tá ligado bom então já aprendendo a botar o gelinho aqui rapaziada eu não sei por que tá a gente apertei essa que sem querer mais vestido não foi não tenho que me acostumar com com esse coisa do mouse aqui ó eu sei que o ó um bota uma arma na mão quatro tira acho que tira não era para tirar né eu vou estar configurando em breve aí aqui aqui é um analógico w a sd aí tem aqui ó tem vez que buga assim mas eu coloco aqui no mouse aí que já era quando faz isso também ó porque aquela questão né você tá jogando aqui ó o rapo pega aqui ó toma e pulo é porque eu tô acostumado a pular fazendo o botão botou a aproximada apertar para correr com o botão direito aqui ó com o dedo no dedão direito o dedão do lado esquerdo é também esquecer de entender ele o é recarrega tem umas que eu vou botar aqui direito no esquerdo do mouse aqui ó a tira é isso aí pô primeiro vídeozinho aqui emulador quem sabe em breve aí nós tais nos upgrades não pensei aí ó dizem que tem que dar tem que ficar dando 360 né rapaziada para não bugar o o emulador só que burra quando eu dou 360 não sei porquê ó ó ó se eu botar para um lado vai para um lado aqui ó aí eu tenho que botar no mouse toda vez aqui aí eu ativo o mouse que é embaixo do esc no meu aqui embaixo do o mouse não sei de vocês aí o rg linha tá ligado um passeio e já tá aprendendo aqui em tropa aos pouquinho aí a primeiro dia acabei de instalar o smartgaga é o emulador que eu uso e aí eu tô meio doidão aqui ó mas assim mesmo vai devagar né rapaziada e povo tá comprando aí um vou tentar comprar um vou comprar aí um mouse novo ó tem um cara que minhas costas miserável e esse cara tinha feito amizade comigo rapaziada não sei se vocês aí mais tá boa não para vocês aí também é o que tem né não sei gravar ainda pelo pc e aí eu tava aprendendo a passar a botar aqui ó a guiazinha do deserto na mão e subindo sobe aí tá filho caralhado e olha a lenda lenda de ver essa lenda segurando o dedo fresco e eu tenho que acostumar a fazer logo com as armadas pode poupar depois e para a w que a w todo mundo sabe que é uma que o meu mais gosto aí do freefare a w aí né eu já aprendi a pular aqui a botar para correr dá para correr o shift eu pego ó os caba os caba tem uns cara aqui que sabe o curso emulador mas os cara não tá perdoando não e assim ficaria melhor né tá botar uma coisinha aqui para ficar tentar ajudar mas acho que não vai não dá certo acho que não dá assim não vai assim mesmo em troca esse é o monitorzinho ó o computador esse pc que pra quem sabe eu troquei na na naquela conta naquela lendária lá angelical dele beta camisa terceiro passe terceiro passo não terceira temporada tinha camisa do terceiro passo também tinha mas eu troquei ela nessa conta aqui e com o luan para quem sabe o luan aí ele é um parceiro aí meu e aí e aí trocou comigo rapaziada a conta ó ó ó não sei porquê ó o 3 dá para botar um gelo não ó e aí 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 eu tô acostumando para jogar no pc e aí e aí e aí ué e aí e aí e aí amei com a coisa gabardo ó tá ali jogo eu eu pow ó ri 89 e aí e aí quem sabe jogo ai quem joga ai sabe né e aí e aí olha e aí já dei capa olha menino oi e tá fresco palha o primeiro aqui honka pai rapaz na coisa aí no e assim eu tenho muitas carrot nem 100 minutos fazer só aqui pra pastar ainda hoje enquanto Pode estar ainda hoje, meu pacinho Cadê? Aí eu vou... Tá evoluindo aí, com fé em Deus Ué, dois capas Essa lenda Agora peguei o jeito Ninguém me segura mais, não Pode vim Serol, é o gato Tio Nine Nova revelação aí do Free Fire Lendai TV, essa lenda Botei já o negocinho aqui, ó Pra quem não sabe, esse aqui é o emotizinho que tem lá Acho que a maioria da galera faz isso aí Que é pra jogar até a W Não é que jogar bem, mas eu vou acionar não Olha, eu tento pegar o jeito, rapaz Desse gelo, não, do gelo até que Eu tô jogando mais ou menos O gelo, eu tô mexendo ruim não E nem atirar mais, ó Peguei a mãe de carregar a arma rápido Só não sei eu trocar de arma Onde é, né Depois eu vou olhar lá no Nas coisas do emulador lá pra tá Colocando, tá ligado Vamos tá botando aqui, ó Entrenhar o gelinho aqui, hein, menino Ué, menina Foi gelo, essa lenda Esse é o lendário, menino Você tá doido, ué Homem Olha o gelo invertido Olha o Piga, rapaz Como tá lá O 118 Desculpa aí se eu não tô trazendo mais live É porque O Piga aqui tá muito ruim, rapaz Ultimamente tá chovendo muito aqui no Nordeste Aí tá Graças a Deus, né Também Pode reclamar não Que é chuva Ué Pelo menos Já peguei até amanhã Do gelo assim O negócio é eu pegar Trocar de arma E botar no gelo ligeiro Porque eu tenho que botar o gelo Não é, rapaz Vou botar o gelo Não é Vou tirar do número 4 Depois eu vou Configurar aí E vou tá colocando Mas o primeiro Eu tenho que arrumar aqui, ó Ué Eita Fresco Ué, menino Meninão Vem X1 Bora X1 Toma aí, ó Haha, ó Tá Quer botar pro Lipper O lendário aqui tá um monstro Ué Menino Eita Fresco Vou fazer amizade, pô Fazer amizade aí, pô Os cabos não querem fazer amizade comigo, rapaz É Primeiro dia jogando aí no imunador Tá ligado, é como Sim, rapaz Voltando as configurações do computador Depois eu vou tá mostrando aí pra geral Como é as configurações do meu computador aqui É um PC básico, né É um PC assim Não é pra jogar Free Fire Mas É pra estudo, né É Pode jogar até no suave Como eu tô jogando e tal Vocês podiam Era pra vocês Ter gravado na hora que eu tava entrando Travadeira da luta Olha Olha a lenda aqui, ó Vai Fresco Eu tô segurando muito o dedo Olha Eita Eita Fresco Matado de AW É ele mesmo Vou dar like pra esse carro Porque esse moleque joga bem Vou dar até convite Ó O negócio é porque a mira não gruda não, rapaz Tem um celular O celular A mira gruda, pô Mas vantagem isso aí é É coisa de tempo Isso aqui, ó É treino, é treino Tem um amigo meu aí, ó Que passou o imunador pra mim A mira tá passando Ó Ok Esse mouse aqui não ajuda muito não Porque ele é muito meio seco Aí Tá ligado Ué A lenda Lendai Depois dessa aqui Eu vou jogar até um quanto esquadro Pra brincar com os cabos Os cabos O ruim, rapaz É porque ele não dá pra me escutar não, pô Nem com fone E nem com nada Por causa do Dessa programação Que tem que fazer aí, ó Rô, é Toma essa, meu Rô, é Toma aí, meu Rô, é Eita É porque eu não tô pegando a manhã não, rapaz Aí, essa aí, panzeira Só foi um videozinho pra mostrar aqui Primeiro diazinho jogando imunador aí, ó Só pra mostrar Acabei de configurar o computador As coisas aqui, ó Vou botar essa sense na doida mesmo Ok Tava olhando uma sense Uma sense Tentando achar uma sense Parece que a sense Passa da Da testa dos caras Aí, ó Nem ajuda Vai, 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 vai Cadê os caras? Os caras aqui, ó Eita, foi isso Já dá Mas é isso aí, rapaziada Ó, voltamos com tudo aí A gente tinha saído do competitivo Isso aqui é o meu setupzinho Em breve eu vou estar mostrando o vídeo É segredo, é segredo Mas em breve eu vou estar postando o vídeo aí, ó Isso aqui é do computador antigo que eu tinha Só, tinha uma giga só de RAM Quando eu pensei lá Acabou que ele ficou ruim É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Pczinho Tá ligado É isso 4GB de RAM 1TB 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 que é um HD Notebook De 1000GB Interno E é isso O Teclado aqui é emprestado Do meu primo E o mouse é meu O mouse tá com defeitozinha Mas é isso, rapaziada Ó, monitor Tá com isso aqui quebra Mas depois vou tentar ajeitar Aí, ó Primeiro diazinho treinando É o só o básico Mas é isso, rapaziada Valeu aí Deixe seu like Em breve vou estar mostrando aí O PC e tal A CPU tá aqui embaixo Vou mostrar porque tá uma baguncinha, né Tá ligado É isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E é isso, hein, tropa Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo